Essa vai tocar na Montana MF Paulo, José, Carros e Motos, Água Branca, Piauí Chegou sexta-feira, já tô pronto pra ativar Trabalhei a semana inteira, sem me descansar A mulher me perturbando, falando não vai sair Calma, bebê, tô no ponto de dormir E se eu te disser que não estou nem dormindo E se eu te disser que não estou nem saindo Vai, 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 vai Não tô dormindo, porra, cai na real Tô no carnaval, tô no carnaval E a novinha se prepara pra sentar, sentar legal Tô no carnaval, tô no carnaval Agora senta, 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 senta legal Vai, vai, vai Senta, senta, senta legal Senta, senta, senta legal Chegou sexta-feira, já tô pronto pra ativar Trabalho a semana inteira, sem me descansar E a mulher me perturbando, falando não vai sair Calma, bebê E se eu te disser que não estou nem dormindo E se eu te disser que não estou nem saindo Não tô dormindo, porra Cai na real Tô no carnaval, caralho Tô no carnaval, a bovinha se prepara pra sentar, senta legal Tô no carnaval, tô no carnaval A bovinha se quer, é agora, é agora Senta, 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 senta legal Senta, senta, senta legal Senta, senta, senta Senta gostosa Senta legal, senta, senta, senta legal Senta, senta, senta Chama no swing de versão História aí meu parceiro Marcelo Carrias de Caldó Maranhão Alô Júnior É, letra ou saúde Estoura aí meu patrão Júlio Cedês Estoura aí meu parceiro Marcelo Carrias de Caldó Maranhão Essa toca no paredão do grão Raipadas danadas, elas chegando na cena São todas poderosas, viciadas em problema Tão iludindo a cidade, elas não são brincadeira Todas carinhas de bebê, mas gostam da bagaceira Um brinque de quatro a chuvinha Mas não se engane não Ela gosta do paredão, vai, vai, vim Oh baby É a bebetta que tá no comando Cacetando, 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 cacetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Cacetando, 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 cacetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Cacetando, 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 cacetando De ladinho, coraçãozinho Vai, 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 pardas danadas, ela chegando na cena E agora quebra tudo, vim Tão iludindo a cidade, elas não são brincadeiras Todas carinhas de bebê, mas nós falta pra cacera Com brinque de guarda-chuvinha, mas não se enganem não Elas são todas, vai, vai, vai Uou, bebê, é a bebê que tá no comando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Certo é pareitor Bora João Alves, estourei mais um Estoura aí seu burguinho de Calpiauí Estoura aí seu burguinho de Calpiauí Essa vai tocar na paredinha pai e filha Alô Emerson Tô na favelinha de quebradinha Curtindo o reggae com as parcerias Novinha na undinha Na undinha, na undinha, na undinha Na undinha, na undinha, na undinha Tô na favelinha de quebradinha Curtindo o reggae com as parcerias Novinha na undinha, na undinha, na undinha E na undinha, na undinha, na undinha Tinho gravações pronto Na undinha, na undinha, na undinha Vai, vai, vai Chabadinha Em nome de Montana, MF Alô Cássio Lucas Bebidas de Caxias Maranhão Estoura aí meu patrão João Alves Entre quatro paredes ela tá tipo camasutra Entre quatro paredes ela tá tipo camasutra Vem com o dedo Por cima, pula, pula Por cima, pula, pula E cima, pula, pula E pula, pula Que é pra tudo lá E cima, pula, pula E se pá, pula, pula, e se pá, pula, pula, e se pá, pula, pula E se pá, pula, pula, e se pá, pula, pula, e pula, pula E a banda do Paredão, esse é o seguimento Gingravações.com Eletro, sal, de assistência técnica e som automotivo Alô, Júnior! Lucas Bebidas de Caxias Maranhão Entre quatro paredes, ela tá tipo calma sopa Entre quatro paredes, ela tá tipo calma sutra Vem fuder! Por cima pula, pula, por cima pula, pula E se pá, pula, 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 pula Em cima pula, pula, pula Alô Cássio, montando MF Alô Cássio, montando MF Quebra tudo, quebra tudo E se pra pular, pular, e se pra pular, pular E se pra pular, pular, e se pra pular, pular E se pra pular, pular Essa toca no paredão do grão Em nome de speedbats.site, alô Clindendo Essa é pra tocar no Clio Pancadão, alô David Eu não quero problema, só quero resultado Ative a boa de hoje, que mais tarde eu tô ousado Os mano da varredeira, já foi tudo convocado Pega a visão que não é brincadeira Pega a visão que é a noite inteira É só o iscagua de coque e as mina na fritadeira É só frio Fritadeira, 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 fritadeira Fritadeira, 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 fritadeira Vai, 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 vai Fritadeira, 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 fritadeira Deixa aí Eu não quero problema, só quero resultado Ative a boa de hoje, que mais tarde eu tô ousado Os mano da varredeira, já foi tudo convocado Pega a visão que não é brincadeira Pega a visão que é a brilheteira Pega a visão que não é brincadeira Pega a visão que é a brilheteira É só o iscagua de coque e as mina na fritadeira É só frio Fritadeira, fritadeira, frita e caralho Fritadeira, 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 fritadeira Fritadeira, 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 fritadeira Vai, 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 vai Fritadeira, fritadeira Fim gravações.com Churrascaria, sabor do bordete Vem dentro do sereno Speedpets.site Essa toca do paredão Paulo José Carlos e Motos É mais um pro Brasil, é mais um pro mundo Jetski na carrocinha Já vou passar na lojinha Chamei trinta amiguinhas Calor de quarenta graus Papo de maloca grande De cintura ignorante O destino é barra grande De rolé no litoral Ela gasta dinheiro Ela senta no jet Ela senta no pau Ela gasta dinheiro Ela senta no jet Ela senta no pau Ela gasta dinheiro Ela senta no jet Ela senta no pau É a mão dos paredões Quebra tudo Jetski na carrocinha Jetski na carrocinha Já vou passar na lojinha Chamei trinta amiguinhas Calor de quarenta graus Calor de quarenta graus Papo de maloca grande De cintura ignorante Aumenta o parisão Aumenta o parisão Aumenta o parisão Ela gasta dinheiro Ela senta no jet Ela senta no pau Ela gasta dinheiro Ela senta no jet Ela senta no pau Ela gasta dinheiro Ela senta no jet Ela senta no pau Quebra tudo Quebra tudo Vai, vai, vai Ela gasta dinheiro Ela senta no jet Ela senta no pau Ela gasta dinheiro, ela senta no jeque, ela senta no palco Ela gasta dinheiro, ela senta no jeque, ela senta no palco Vendo swing diversão, no swing diversão Paulo, José, Carros e Motos, Água Branca, Piauí Ben Drive, Charmosinho Essa vai tocar na Montana MF Senhor, Burg, Anjo e Calpiauí Eu fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando mais uma noite de prazer A gente bora pertinho até o mesmo DDD Então vem pra cá novinha que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pop, pop Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pop, pop Tu vai tomar sem parar Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pop, pop Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Bota a mão na parede 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 Baredão Jim Gravações Aqui a bancada é segura Eu fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando mais uma noite de prazer A gente bora pertinho até o mesmo DDD Então vem pra cá novinha que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pop, pop Bota a mão na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pop, pop Tu vai tomar sem parar Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pop, pop Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pop, pop Bota a mão na parede 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 Alô Júnior, é eletro salde Eu sei que você fuma, sei que você bebe Deixa eu te fazer a pergunta, bandida você já mete Se você meter, vou te levar pra minha base Vou usar minha tajarana que tu nunca mais esquece Só não mete, 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 mete Só no met, 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 met Só no met, 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 met Só no 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 met, 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 met Isso Estoura aí, meu parceiro Javi Leal Fusca, Spop Eu sei que você fuma, sei que você bebe Deixa eu te fazer uma pergunta, bandida você já mete Se você meter vou te levar pra minha base Vou usar minha pica preta que tu nunca mais esquece Só não mete, 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 mete Só não mete, 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 mete Só não mete, 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 mete Só não mete, 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 mete Sim, gravação, estrangeiro, corte Alô Anderson Félix para o mundo Saveu rouba a cena de Aranhos e de Maranhão Alô Anderson, Alto Reboque Paredinha, pai e filho Meu secretário é Heitor, tamo junto Em nome de Alto Reboque Fica brincando comigo, fica brincando comigo Depois eu te congo e te lago e você fica achando que eu sou seu marido Fica brincando comigo, fica brincando comigo Depois eu te pego e te lago e você fica achando que eu sou seu marido Só, só, só potará, só potará de bandido Só, 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 outra, só, outra de pândido Só, 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 outra, só, outra de pândido Se engalar o seu estudo Pen drive Charmosinho O melhor que tá tendo Fica brincando comigo Fica brincando comigo Depois eu te pego e te largo E você fica achando que eu sou seu marido Fica brincando comigo, porra, fica brincando comigo Depois eu te cometi like e você fica achando que eu sou seu marido Só, só, só pôta, só pôta de bandido Só, só, só pôta de bandido Só, só, só pôta de bandido Estoura aí seu bug, anjo de pau, Piauí Em nome de Montana, MF, alô Cássio É eletro sound, assistência técnica e som automotivo, alô Júnior Essa vai tocar na Saveiro, rouba a cena Já cheguei no contato, hoje tem preta, branca, morena, pequena e grandona Tem uma boa notícia aqui pra todo mundo Eita! Vai ser só tomar, tomar aqui Toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui É agora, batedeira, batedeira Faz a batedeira, faz a batedeira, faz a batedeira Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Hoje é festa, bicho Hoje é festa na comunidade Paredão tá batendo na onda A galera faz a batedeira Swiguito com mais uma bomba Hoje é festa na comunidade Paredão tá batendo na onda A galera faz a batedeira É agora, bicho Eita! Vai ser só tomar, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma aqui É agora, é agora Sim, gravações Eita porra Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Açaí dos deuses de São Félix para o mundo Estoura aí meu parceiro Javi Leal, busca Smurf Alô Anderson, alto reboque Essa toca no paredão Paulo José Carros e Motos Acho que fui sequestrado, tô dentro do quarto Tô do arranhador da cadeira algemado Que porra essa que tá tudo esquisito Tem uma mina ali dizendo que vai acabar comigo Tem uma mina ali dizendo é agora, é agora Malvada Eu adoro, eu adoro Ela senta com raiva mesmo de quatro de quatro Cê tô mais forte, cê tá no desce, cê tá no sobe Cê tá no desce, cê tá no sobe Ela senta com raiva mesmo de quatro de quatro Cê tá mais forte, cê tá no desce, cê tá no sobe Ela senta com raiva mesmo de quatro de quatro Cê tá no desce, cê tá no sobe, cê tá no sobe Ela senta com raiva mesmo de quatro de quatro Cê tá mais forte, cê tá no desce, cê tá no stop Cê tá no desce, cê tá no sobe Ela senta com raiva mesmo de quatro de quatro Cê tá no desce, cê tá no desce, cê tá no sobe Cê tá no desce, cê tá no sobe, cê tá no sobe Ela senta com raiva mesmo, de 4 de 4, você tá mais forte, você tá no danço, você tá no danço, você tá no danço, você tá no danço. Estoura aí meu parceiro, Marcelo Carrilhas de Codó Maranhão. Estoura aí meu parceiro, Marcelo Carrilhas de Codó Maranhão. Estoura aí meu parceiro, Marcelo Carrilhas de Codó Maranhão. O Superman, hoje mulher maravilha, hoje com o Superman, hoje mulher maravilha, hoje com o Superman, se abunda para o 2, você é seu ingredo. Estoura aí meu parceiro, Marcelo Carrilhas de Codó Maranhão. Pedelo Sereno, speedpads.site Churrascaria, restaurante, sabor do Nordeste Estoura aí meu parceiro, Marcelo Carrilhas de Codó Maranhão. Estoura aí meu parceiro, Marcelo Carrilhas de Codó Maranhão. Estoura aí meu parceiro, Marcelo Carrilhas de Codó Maranhão. Estoura aí meu parceiro, Marcelo Carrilhas de Codó Maranhão. Essa vai tocar na Saveiro, rouba a cena Essa vai tocar no Fusca Smurf De manhã é na varanda, de tarde é na varandinha De noite é só na cama, madrugada eu só caminhar De manhã é na varanda, de tarde é na varandinha De noite é só na cama, madrugada eu só caminhar Só caminhar Só caminhar Vora, toma, toma Só caminhar Vai, 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 vai Só caminhar Eu só caminhar De manhã é na varanda, de tarde é na varandinha De noite é só na cama, madrugada eu só caminhar De manhã é na varanda, de tarde é na varandinha De noite é só na cama, de tarde é na varanda é na varanda De manhã é na varanda, de tarde é na varanda, de tarde é na varanda Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti